Talvez estamos travando uma batalha contra o relógio, tentando acordar mais cedo, executar mais tarefas, vencer a procrastinação, enquanto existe algo anterior que precisamos encontrar. O interessante é que quanto mais a gente corre, mais distante a gente fica de encontrar aquilo que vai realmente nos transformar em pessoas verdadeiramente produtivas, pessoas que não apenas cumprem tarefas, mas cumprem a vocação para a qual Deus a chamou. E aqui que está o ponto, antes de pensar em gestão de tarefas, a gente precisa descobrir o sentido da nossa vida, a bússola da existência, a vocação de Deus para nós. Somente depois de saber para onde nossos anos estão indo, é que a gente pode ser eficaz em organizar nossos meses, semanas e dias. Precisamos de um alinhamento entre a bússola e o relógio. E na série de duas aulas chamada Vida Alinhada, eu vou abordar esse assunto de maneira mais profunda, para que você entenda como uma direção clara e uma gestão de tempo bem feita pode nos levar ao cumprimento da nossa vocação e dos nossos sonhos mais profundos. Se você quiser participar, basta se inscrever gratuitamente. Eu te espero lá.